Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização aprovou o relatório que amplia a arrecadação para 2017. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira tem as informações para nós. Ney, olá, como vai? Olá, tudo bem, Zé Luiz. Boa tarde a todos. O relatório aprovado prevê um aumento na arrecadação em R$ 13,2 bilhões. Com isso, a previsão de arrecadação do Governo Federal no ano que vem será de R$ 1,407 bilhões. Do acréscimo aprovado, cerca de R$ 10 bilhões vão ficar com o Governo Federal. Os outros R$ 13 bilhões vão para estados e municípios por determinação constitucional. Desse total de R$ 13,2 bilhões vem da previsão de arrecadação do Governo Federal por meio da chamada repatriação, que são ativos enviados por brasileiros ao exterior sem declarar a Receita Federal. Essa receita extra é chamada de Receita Condicionada, pois depende de aprovação de proposta que tramita no Congresso Nacional. Zé Luiz? Obrigado, Ney, pelas informações. Bom trabalho para você. O Ministério da Educação liberou R$ 111 milhões para o Programa Nacional do Livro Didático. Os livros comprados com dinheiro serão encaminhados para escolas de ensino fundamental e médio em 2017. Quase 30 milhões de alunos de escolas rurais e urbanas receberão, serão beneficiados. O valor será repassado ao FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão do MEC responsável por fazer o pagamento às editoras e aos correios. E uma iniciativa da NASA está ajudando a despertar o interesse de estudantes brasileiros pela preservação ambiental. Professores da rede pública podem participar de um curso promovido em parceria com a Agência Nacional Brasileira, um conhecimento que será transmitido para os alunos. Coletar dados sobre temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e umidade do solo. São algumas lições que professores brasileiros aprendem no Programa Ambiental da NASA, o GLOBE, um programa mundial que tem a parceria da Agência Espacial Brasileira. O projeto GLOBE atua em mais de 100 países, chegou ao Brasil em 2015 e até agora já capacitou cerca de 70 professores. E um desses professores é Isaías, o educador da Escola Técnica de Brasília, passou três dias em sala de aula aprendendo, na teoria, os métodos científicos utilizados pela Agência Espacial. Depois, foi a campo instalar equipamentos para acompanhar as mudanças climáticas e a umidade do solo. Agora, Isaías está pronto para repassar o que aprendeu para outros professores e alunos de escolas públicas no Distrito Federal. Nós temos projetos para levar para as outras escolas, construção de estações meteorológicas, capacitação de outros professores. Nós esperamos que até no ano que vem, em junho de 2017, nós tenhamos 60 estações em 60 escolas e com professores capacitados para que o programa possa crescer cada vez mais. Os dados coletados vão ser incluídos em uma plataforma virtual do programa. Vão ficar à disposição de acadêmicos, interessados e cientistas do mundo inteiro. A ideia é que o programa atinja as crianças e essas crianças vão se conscientizando em nível local. Porque se nós podemos entender o que acontece dentro da nossa casa ou ao lado da nossa casa, a gente pode começar a entender o que acontece dentro do nosso bairro e depois dentro da nossa cidade, e o nosso estado, o nosso país e aí a gente pode ter uma consciência mundial. Entre os dias 11 e 15 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização nas estradas do país com a Operação Proclamação da República. Foram fiscalizados mais de 122 mil veículos e feitos mais de 44 mil testes com bafômetro. O repórter Ney Pereira, que nós acabamos de ver ao vivo, acompanhou o balanço da PRF. Nos cinco dias da Operação Proclamação da República, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou mais de 122 mil veículos e fez mais de 44 mil testes do bafômetro. Ao todo, foram 864 multas e 116 prisões porque os motoristas estavam dirigindo alcoolizados. A PRF registrou ainda mais de 1.500 acidentes que resultaram em 1.373 feridos e 79 mortos. Os estados com o maior número de acidentes graves foram Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. De Brasília, Ney Pereira. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. 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 Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.